Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o bonitinho de notícia sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura segue com o circuito de corridas da Futel e apoia a segunda corrida do Bombeiro neste sábado. Centros profissionalizantes oferecem quase 40 capacitações a partir de julho. E ainda, demais sedia lançamento de programa para redução de carga poluidora em micro e pequenas empresas. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Fundação do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, o circuito de corridas da Futel 2023 continua. Neste sábado acontece mais uma importante prova que integra a programação, a segunda corrida do bombeiro. Organizada pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar e com 600 inscritos, a prova de rua terá largada às 4h30 da tarde, em frente à sede da corporação, na Avenida Rondon Pacheco, 5.715, no bairro Brasil. Os inscritos devem retirar o kit do atleta nesta sexta-feira, das 9h da manhã às 7h da tarde, na Alameda Arnold de Almeida Castro, 249, bairro Carajás. Cada kit possui camiseta, número de peito e chip do atleta. Com um percurso de 7km, a competição premiará com troféus os 5 primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino. Já os 3 primeiros colocados de cada faixa etária receberão mini troféus. Além disso, todos que completarem a prova receberão medalhas de participação. Além da Corrida do Bombeiro, o Circuito Futel de Corridas 2023 tem outras 3 provas. Corrida da Infantaria, que foi realizada no dia 28 de maio, Alferes Run, 17 de setembro e Desafio do Parque, 12 de novembro. Centros profissionalizantes oferecem quase 40 capacitações a partir de julho. Administrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Os centros profissionalizantes estão com inscrições abertas para 37 capacitações, que serão ministradas a partir de julho. Em 2023, os participantes têm à disposição o turno da manhã nos 7 centros. Já nas unidades dos bairros Lagoinha e Planalto, também há cursos noturnos. Os centros profissionalizantes da Prefeitura de Uberlândia atendem pessoas acima dos 16 anos que buscam aperfeiçoar suas habilidades e ascender no mercado de trabalho. Gratuitas, as capacitações são disponibilizadas nas unidades implementadas pela pasta nos seguintes bairros. Morumbi, Lagoinha, Luizote de Freitas, Planalto, Campo Alegre, Tocantins e Maravilha. Para se inscrever, o interessado deverá ir até um dos centros profissionalizantes e apresentar documentos de identidade com foto e CPF originais e comprovantes de endereço e de renda familiar. Além de ter idade mínima de 16 anos, são necessários nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Alguns dos cursos oferecidos são Auxiliar Administrativo, Auto Maquiagem, Excel, Pizza, Informática Profissional, Gestão de Recursos Humanos e muitos outros. Confira a lista completa no nosso portal. DEMAI cedia lançamento de programa para redução de carga poluidora em micro e pequenas empresas. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, sediou ontem o lançamento de um programa focado na redução da carga poluidora emitida por empresas e indústrias na rede de esgoto. Promovida pelo SEBRAE, a iniciativa pode ajudar principalmente micro e pequenas empresas de Uberlândia, como bares, restaurantes e padarias, na otimização de processos e consequente redução de custos na fatura de água e esgoto. A iniciativa é um projeto piloto, capitaneado pelo SEBRAE em parceria com o SENAI, FIENG, Abrazel e Sindipam, que selecionou 20 empresas, sendo 10 bares e restaurantes e 10 padarias. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Uberlândia se ilumina toda para você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é para você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Hoje, na Prefeitura de Uberlândia, está acontecendo o Arraiá do Servidor. Os servidores da Prefeitura de Uberlândia trouxeram para cada pasta várias comidas típicas e o evento é aberto ao público. Então, a partir do meio-dia, a população pode vir, conferir e se deliciar com as comidas. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que neste domingo disponibilizará três linhas especiais do transporte coletivo para atender usuários que prestarão o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Essas linhas irão reforçar as já existentes no sistema integrado de transporte. Atenção para as linhas especiais. S-906 faz o percurso Terminal Central até UFU Campus Moarama, com saídas às 7h50, 8h20, 8h50 e 9h20 da manhã da plataforma B do Terminal Central. Ao término das provas, estará disponível na porta do Campus Moarama para a volta ao Terminal Central. S-907 faz o percurso Terminal Central até Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhoa, com saídas 8h, 8h30 e 9h da plataforma e do Terminal Central. Ao término das provas, estará disponível na porta da escola para a volta ao Terminal Central. S-908 faz o percurso Terminal Central até Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho, com saídas 8h10, 8h40 e 9h10 da manhã da plataforma A do Terminal Central. Ao término das provas, estará disponível na porta da escola para a volta ao Terminal Central. Para acompanhar os horários e a linha do site, acesse a página sobre o setor no portal da Prefeitura de Berlândia ou baixe o aplicativo Udbus, disponível para as plataformas Android e iOS. A segunda edição da Semana da Feira Novo Agro chega ao Parque do Sabiá neste sábado. Tradicionalmente realizada às terças, a feira foi elaborada para oferecer ao público alimentos frescos e com qualidade. E desde o dia 17 de junho, acontece também aos sábados, das 8h da manhã às 1h da tarde. Situada na Ponte do Parque, além de ofertar hortifruti grangeiros, quitandas e caldo de cana, o público encontra frango caipira e filé de tilápia, que são comercializados em pacotes embalados de 500 gramas e 1 kg. O melhor acesso é pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica. Conheça a nossa feira! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Música 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 Obrigado.